E aí galera, estamos aqui no Joga Boves com o William, um dos sócios lá. Vem pra mesa, congomerado, mandem várias coisas, conta aí pra gente. Tudo bom pessoal? Prazer aqui estar com o nosso amigo Rafael aqui do Casa Nelzol. Me chamo William, como ele falou, a gente está com um grupo bem legal de empreendimento focado no analógico do Jogos de Tabuleiro, como foco principal da editora Vem Pra Mesa, como também o Vem Pra Mesa Game Center, que a gente mais na frente vai falar um pouquinho também sobre isso aí, sobre esse negócio bem legal que a gente está trazendo, que hoje acontece em Natal. E a gente está aqui com vários jogos, né, que a gente fizeram, e eu queria saber pra você o seguinte, Quais são as novidades da Vem Pra Mesa do Jogos que vocês vão trazer de novo? Bom, alguns já foram anunciados, né, outros ainda em breve teremos bastante novidade, bastante mesmo, tá? Mas assim, o que eu posso dizer já, acrescentar a partir desse momento? Eu tenho o Distrito 6, né, que esse aqui é o jogo inclusive do Design Nacional Roberto Pinheiro, né, e foi o primeiro jogo que fechamos o contrato em 2019, quando a editora foi fundada, tá? Então, ele está saindo agora, esse jogo. Além dele, a gente vai ter a expansão do Bonfire, além da expansão do Bonfire, a gente vai ter o Santa Mônica, o Bonley, né, jogos que já foram anunciados, né? O Distrito realmente seria o mais recente que a gente teria, e os demais só mesmo esperando chegar. Como o Bonfire, a expansão, ela até sempre quer auto-picar, o pessoal que já curtiu o Bonfire, que é a gente está comprando, e eu sempre falo, né, eu nunca tive nada de ser a Bonfire, eu comecei com o Bonfire, eu comecei bem. Então, o que é que ela traz, assim, de auto-picar? Então, Rafael, a expansão, ela vai trazer uma coisa que eu dou muito valor no jogo tabuleiro. Primeira coisa, ele vai dar simetria ao jogo, tá? Ele vai trazer ajudantes, animais especiais, que vão trazer habilidades especiais e únicas para cada jogador. Na verdade, a expansão, ela vem com vários módulos, onde você pode combinar todos, ou você pode usar alguns individuais. Tem essa da criatura, que vai deixar o jogo assimétrico, vai ter as árvores, né, que ela vai dar o up melhor ao jogo, vai ser que ele fique encaixado acima daquela trilha, né, da quarteira, né, aquela trilhazinha do Ficci, e também vai ter cartas de eventos, né, e por último, o quinto jogador, vai ter essa opção também. É meio que vários jogos em um só, que a expansão vai trazer essa possibilidade de melhorar ainda mais a experiência do Bonfire, e para quem já conhece, que é um jogão, né? Seguindo no boom, aí tem o boom lake do Trifster, como foi essa, assim, que vocês conseguirem com o Trifster, e o jogo dele, que está bem, é, que está bem hypado, né? Nos primeiros dias de Essen, do ano passado, ele voltou quase que de imediato no jogo. É tanto que poucas cópias chegaram no Brasil, porque ele voltou bem rápido, né? É, ele não está em falta no mercado, por conta da, eles não estão acompanhando a demanda, a produção mundial não está acompanhando a demanda do jogo, do boom lake, mas a gente está trazendo essa vez, muitas possibilidades desse jogo para cá, esse ano ainda. Esse ano ainda? É. É, 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 é porque assim, esse mundo de editora é estranho, é estranho, porque assim, tudo não depende da gente, né? Depende de diversos fatores, né? Então, alguns fatores que fogem da gente, então isso atrapalha muito a questão do andamento de prazo, de calendário, de coisas desse tipo, né? Mas sim, é um jogo maravilhoso, a gente conseguiu uma parceria muito boa com a editora lá do Torque, ela nos deu a oportunidade de conhecer o jogo sem antes mesmo de ser lançado, né? Ele apresentou o manual, apresentou pra gente, e a gente se encantou com o jogo, né? E afinal, é o Fischer, né? O Fischer também é um design sensacional, como o Feld e outros que a gente vai trazer aí, coisas boas também. E eu, como grande campeão mundial do Luxor, que é campeonato do lado campeão, tem a expansão no meu, no pro joguinho, como é que ela traz pro jogo? Ela vai trazer, é, vários módulos, né? Ela vai trazer o módulo da múmia, onde você, a múmia vai estar durante o jogo, quando o jogo tá acontecendo, vai tá a múmia que também vai tá atrapalhando ali a, a corrida, né? Dos, dos escavadores, né? Dos escovidores lá da tumba, né? Vai ter equipamentos novos, vai ter o quinto jogador que entra também, novos tesouros e artefatos, né? Eu vou até olhando aqui, porque eu tô colando aqui, tá? Porque eu não decoro muita coisa. E vários personagens novos que entram também, tá? Então, assim, é bem legal também. Uma coisa que é interessante nos jogos da Queen é isso, né? É um jogo que ele traz, geralmente ele trabalha com módulos, com espações, tanto que são famosas as megabox deles, as bigbox deles, como a gente também tem o megabox do preço, o bigbox do escape, né? Então, assim, realmente traz essa variedade. Teve a criação da nossa marca, né? O VPM Creations, né? Que é uma marca, que é um tipo de estúdio que a gente vai estar focando também em designers nacionais e trazendo jogos nacionais. Inclusive, já temos vários contratos fechados com jogos nacionais, né? Como, por exemplo, o Rio, que tá chegando aí, que vai ser também, tá muito bem esperado. Além do Rio, a gente tá trazendo o Airport Rush, que também é do antes do mobiliário. Além dele, a gente tá vindo com outros aí, também, nacionais, que a gente vai estar anunciando aí nos próximos dias, de designers nacionais e designers conhecidos, tá? Além disso, posso dizer também que vem muito título internacional também, tá? De designer conhecidíssimo, tá? Então, assim, a quantidade de jogos que a gente tem pra anunciar aí nesses próximos dias são bastantes, né? Vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais também e no Dorf. Estaremos no Dorf também com o nosso stand lá. Vou passar por lá. Ah, então, vai ser um prazer. A gente vai estar lá no stand, vai estar apresentando a rua. A gente quer levar alguns protótipos. Eu não sei se a gente vai conseguir devido esse tanto de empecilho que a gente enfrenta, mas sim a gente tá fazendo. Então, muita coisa boa tá trazendo, tanto em nível de designers nacionais, como também internacionais. Em Natal, lá no Shopping Via Direta, a gente vai ter o nosso Vem Pra Mesa Game Center. É um espaço voltado pra todo o público que gosta dos jogos analógicos, tá? E focado totalmente no jogo tabuleiro. Apesar da gente ter boliche, e-roque, aquele, toda essa parte aí, o nosso foco do jogo de tabuleiro. E nesse mês de maio estamos fazendo um ano de casa aberta. Nesse novo local, com esse projeto já completo. Muito legal, valeu, William, para falar sobre a mesa de jogos, sobre o Game Center. Acompanha a gente nas redes sociais, inclusive o Game Center, tá? Arroba, Vem Pra Mesa Game Center e o editora, arroba, Vem Pra Mesa Jogos. Valeu! É isso aí, galera. Agora vamos jogar, né? É, vamos jogar. E aí, vamos jogar.